É isso mesmo, essa rifa está sendo organizada para ajudar o Marcelo Mendes Esterkotter, ele que tem aí, portanto, um tumor no rim esquerdo e precisa dessa ajuda para custear a operação, a cirurgia, para a retirada desse tumor. Para falar um pouquinho sobre isso, para divulgar, então, eu converso agora com a Isadora Francisco Gonçalves, ela que é a organizadora dessa rifa em prol do Marcelo. Isadora, começa falando um pouquinho sobre esse problema que o Marcelo enfrenta, que tipo de tumor é esse, quanto tempo ele enfrenta essa doença. Então, o Marcelo descobriu há cerca de duas semanas sobre esse tumor, que acometeu o rim esquerdo dele, o tumor tem 9 centímetros e ele precisa fazer uma cirurgia de retirada imediata, tanto do tumor quanto do rim, para que não comprometa os outros órgãos. Então, a gente começou a organizar essa rifa para ajudar ele com o valor da cirurgia. O valor dessa cirurgia gira mais ou menos em quantos reais? Quantos mil reais? É em base de 20 mil a 400 reais, mais ou menos. Existe um prazo para que essa cirurgia precise ser feita? Como é que vocês trabalham com isso? Então, o médico queria no mesmo dia já retirar por conta do comprometimento. Mas, como a gente sabe que tudo hoje depende financeiramente, a gente acabou abrindo essa rifa para que seja feito quanto antes. Ela está marcada para o dia 30, na quarta-feira da semana que vem. Agora, essa rifa, o sorteio dela, o prazo final das compras e também o mesmo dia do sorteio, é no próximo dia 4 de dezembro, certo? Isso, isso mesmo. No dia 4 de dezembro à noite, a gente vai sortear o número da folha e o ganhador da nossa rifa. Agora, como é que foi um pouquinho o trabalho para organizar essa rifa, o prêmio? Como é que foi todo esse trabalho que vocês desenvolveram? Até de maneira rápida, mediante o tempo que ele descobriu essa doença, vocês fizeram um trabalho até que rápido. Como é que foi todo o trabalho para adquirir prêmios, chamar o pessoal? Como é que foi tudo isso? Então, o Marcelo realmente faz parte da nossa família, não de sangue, mas da nossa família do coração. E a gente começou a movimentar isso rapidamente. Nós fizemos uma arte e um amigo nosso doou um caiaque, que estava lá parado sem usar, para que a gente pudesse usar nessa rifa, nesse sorteio. Então, a gente está rifando um caiaque e distribuímos 10 folhas. As pessoas da família, os amigos mais próximos, começaram a vender essas folhas. As pessoas compram o número por R$ 5,00 e fazem o Pix. A gente organizou tudo bem rápido para que o problema seja solucionado. Perfeito. E como é que o Marcelo está nesses últimos dias? Como é que está sendo esse período dele pós-descoberta desse tumor? Como é que ele está reagindo e tal? De início, foi um grande baque para a família. A gente não espera receber uma notícia dessa. Mas, graças a Deus, ele não sente dor. É mais o incômodo mesmo da notícia, de saber que está vivendo com isso. Mas o Marcelo está bem, está confiando em Deus e crendo que o melhor será feito. Tomara. Agora, para quem está nos assistindo e deseja fazer parte da rifa, deseja comprar um número, um bilhete, enfim, como é que ela tem que fazer? Número de contato, Instagram, qual o contato que a pessoa tem que ter para fazer parte dessa rifa? Então, pode entrar no contato com o meu telefone. É o 489-9657-0489. Meu chão é Isadora. E eu não tenho mais a folha, a minha já foi toda vendida. Mas nós temos outras folhas ainda rolando e eu posso encaminhar a pessoa para quem ainda tem a disponível. Perfeito. Ao todo, são quantas pessoas que fazem parte dessa rifa, que estão ajudando nesse trabalho? São 10 pessoas, cada homem está com uma folha e é um número de 1 a 100. Perfeito, Isadora. Muito obrigado pela sua participação. Portanto, fica aí o convite para que todo mundo possa participar, possa ajudar comprando essa rifa. Lembrando que é no valor de R$ 5,00 e o prêmio, como a Isadora já falou, será um caiaque. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato no número de WhatsApp que a Isadora acabou de falar e fazer essa ajuda com R$ 5,00 para custear essa cirurgia do Marcelo. Eu volto com você aí no estúdio.